Vamos começar? Queria chamar agora, ele que nasceu em Sete Lagoas, Minas Gerais, cresceu em berço espírita, é expositor desde os 16 anos de idade, está palestrando em todo o Brasil e já fez palestra fora do Brasil também, no exterior. Atualmente ele é coordenador de estudos do Evangelho e também da obra de Paulo Estevam, no Centro Espírita Silva Jardim, em Sete Lagoas, também é presidente do Centro Espírita Irmã Débora Cristina, em Araçaí, Minas Gerais, realiza diversos trabalhos assistenciais com famílias e crianças carentes, é colaborador da Casa de Chico Xavier e do Grupo Espírita Sheila, em Pedro Leopoldo, também em Minas Gerais, e do portal Saber Espiritismo, além de escritor de livros que estão aí no prelo, muito em breve devem ser lançados. Nosso convidado, Rafael Lavarini. Chegou. Boa tarde a todos. Que Jesus possa nos inspirar e, sobretudo, que possamos aproveitar a obra e a vida de Chico Xavier para compreender cada dia mais os ensinos do Cristo que nos fortalecem e fazem da doutrina espírita uma doutrina cristã. Hoje, em especial, falaremos novamente sobre a obra Paulo e Estevam. E antes adentrarmos ao assunto específico, que é a vida de Estevam, gostaria de relatar um acontecimento já no final da vida de Paulo de Tarso, quando ele chega na Itália, após o náufrago, na ilha de Malta, Paulo pisa pela primeira vez no porto de Pozzuoli, um porto que ficava a mais ou menos três horas distantes de Roma, para a sua famosa viagem a Roma. E no momento em que Paulo chega a esse porto de Pozzuoli, acontece um fato interessante, que o feitor, o romano, responsável pela prisão de Paulo, havia se convertido ao cristianismo e estava constrangido de ter que algemar Paulo, já que eles estavam chegando em terras romanas. E ali, certamente, seriam vigiados de perto. E então, ele um pouco sem graça, tímido, disse a Paulo que deveria algemá-lo. Paulo, com muita humildade, estendeu as mãos e disse a ele que fizesse o trabalho que lhe competia. E então, naquele momento, o soldado, de nome Júlio, disse para Paulo, disputo a alegria de estar convosco. Quisera eu também ser um prisioneiro do Cristo. Mas para Paulo, ser um homem venerado, para Paulo ter se tornado a maior referência do cristianismo, para Paulo ter chegado a escrever em uma das suas cartas, como bem lembrou o nosso irmão na prece inicial, já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. Para Paulo ser disputado, e para Paulo ter se tornado a grande referência do cristianismo na Terra, ele precisou contar com a ajuda de Estevão. No prefácio da obra Paulo e Estevão, Emmanuel vem nos dizer que sem Estevão não teríamos Paulo. E que a harmonia, que o amor que nós possamos, conseguimos nutrir uns com os outros, é a força que equilibra o universo. E que em todo local, onde houver trabalho, haverá riqueza. Mas aonde houver cooperação, haverá paz. Portanto, meus irmãos, vamos falar da vida deste homem, que nos bastidores do mundo espiritual, assim como Emmanuel, contribuiu com Chico, contribuiu com Paulo. Vamos falar de Estevão, mas relacionando a vida dele, com o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos falar de Estevão, e as bem-aventuranças. E vamos perceber, que a vida de Estevão, antes mesmo de conhecer Jesus, de conhecer o Evangelho, foi as bem-aventuranças, aventuranças, na sua sequência mais lógica. E para a gente começar essa reflexão, vamos começar contando a história. A história é retratada logo no capítulo 1 da obra, Paulo e Estevão. No momento em que Jossedebe, pai de Gesiel e Abigail, saía do seu sítio, e ia até o mercado central, da cidade de Corinto. Uma cidade historicamente muito importante, pela sua localização, muito importante pelo comércio, e uma cidade que tinha povos, de várias outras etnias, de várias outras concepções religiosas, e de poderes também sociais. E aquela cidade de Corinto, havia sido, alguns anos antes, tomada pelo Império Romano. O fato é, que com a chegada de Roma, a cidade começou a ser devastada. Principalmente, as famílias. Pois era uma característica dos romanos, invadir os lares, de forma impiedosa. Era característica, de grande parte dos romanos, roubar, todos os bens materiais, abusar, sexualmente das mulheres, separar os pais das crianças, e muitas vezes, matá-los, de forma cruel. Nesse contexto, vamos encontrar, Jossedebe, que tinha origem judaica. E com essa invasão, alguns anos antes, havia perdido, grande parte de suas terras, assim como, também, havia perdido a esposa. Segundo Emmanuel, uma mulher, com um coração muito sensível, e que com a prisão de Jossedebe, e com a perda, de tudo aquilo, que eles haviam conquistado, durante toda uma vida, ela não conseguiu resistir, a esse golpe, que a vida, havia lhe ofertado, vindo a desencarnar. Jossedebe, por sua vez, ficou responsável, em cuidar dos dois filhos, das duas crianças, Abigail e Gesiel. E naquele dia, ensolarado, ia até o mercado de Corinto, para comprar, alguns pães, e algumas frutas, para levar para casa. E encontrou, então, aquele grupo, de soldados romanos, dos quais, fez com que, Jossedebe, tivesse dúvida, cumprimentar ou não, aqueles soldados, que seguiam César. E então, na dúvida, reverenciou, dizendo, louvado seja, os soldados de César. Quando um dos soldados, respondeu a ele, como ousa você, um judeu imundo, dirigir a palavra, a um seguidor de César. Quando Jossedebe, que já tinha idade avançada, fez menção e responder, ele já estava sendo espancado. E foi espancado, e à medida que apanhava, começava a lembrar, do ensinamento religioso, que tinha, do Velho Testamento. Não matarás, ensinou, nos dez mandamentos, Moisés. Ao mesmo tempo, a interpretação dos profetas, fazia-o refletir, no olho por olho, dente por dente. E naquele conflito íntimo, sem uma grande referência, como o Cristo foi, e é para cada um de nós, e sempre será, ele começou, a ficar um pouco exaltado. Quis esboçar uma reação, mas percebeu, que com o seu corpo físico, já desgastado, ao longo dos anos, seria inconsequente qualquer reação. E então, recordou a figura dos filhos, e começou a ficar com o coração, um pouco mais aliviado, um pouco mais resignado, com aquela cena de covardia. Ainda trêmulo, pegou o cesto, foi até o mercado, comprou o que deveria comprar, e escutou um édipo, uma ordem vinda de outro romano, dizendo, que aqueles que haviam se sentido, lesados, com a chegada de Roma, do exército de Roma, alguns anos antes em Corinto, teria no dia seguinte, a oportunidade de falar com Licínio Minúcio, que era o responsável pelos romanos de Corinto. E ali, ele começou a alimentar uma esperança, de ter novamente as suas terras, porque ele era injustiçado, aos olhos dos homens. E então, começou a entrar num processo de ansiedade, e com essa ansiedade, retornou para o lar, mas fazendo, obviamente, um caminho diferente, para não encontrar aquele grupo de soldados romanos. No entanto, encontrou um novo grupo de soldados. E ali, ele não teve dúvida, que ficaria em silêncio. Não cumprimentaria, aqueles soldados romanos, para que ele não apanhasse novamente. Atravessou a rua, e passou em silêncio. Quando um dos romanos, também mais exaltado, disse, como ousa você, um judeu imundo, passar próximo, aos soldados de César, e não nos reverenciar. E aí, nessa segunda vez, ele apanhou muito mais, do que na primeira. Segundo Emmanuel, a barba de José Débio ficou tingida de sangue. Aquela barba branca, grande, ficou tingida de sangue. E, nesse contexto histórico, nesse contexto, que Emmanuel vem trazer nesse livro, que não é só um romance, mas um estudo evangélico do cristianismo, no primeiro momento, nós vamos entender a atitude de Estevão. A atitude de Estevão vem do pai daquela forma. Antes, porém, vamos falar da primeira descrição que Emmanuel faz de Gesiel ou Estevão, como queiram, na obra Paulo e Estevão. No momento em que José Débio chega naquele local, acabado de ter sido espancado de forma covarde, Emmanuel diz o seguinte, Naquela hora, Estevão, arava a terra, preparando-a para as primeiras semeaduras, conforme programa por ele mesmo traçado. Olhando o livro como um romance, aos olhos do mundo, e devemos lembrar que Evangelho e os livros de Kardec e de Chico Xavier não foram escritos para o mundo, mas foram escritos para o espírito imortal, vamos precisar entender de uma forma mais profunda. Ele não estava ali só preparando o solo para começar a semear de fato e depois colher, conforme planejamento por ele feito. Mas naquele momento, Gesiel preparava, naquele ambiente de simplicidade, o seu coração e o seu espírito para começar a semear o Evangelho de Jesus no coração da humanidade inteira, conforme programa por ele mesmo traçado. E segundo Allan Kardec, os espíritos que atingem um certo grau de evolução conseguem planejar a própria reencarnação. E não foi diferente com Gesiel, que na primeira descrição de Emmanuel vem nos trazer uma simbologia de trabalho, de simplicidade, mostrando para a gente que para ser cristão e para começarmos a semear, precisamos simplificar as nossas vidas e estarmos dispostos a trabalhar, seja lá qual serviço for. Nos fazendo ainda recordar da primeira bem-aventurança que vai nos falar dos pobres de espírito. Porque, sem a simplicidade, não vamos conseguir conquistar nenhum outro ensino de Jesus Cristo. Gesiel vai para dentro do lar, depois do chamado de Abigail, para ver a situação do pai. Naquele momento em que José Déb, revoltado, chorava e descrevia aos filhos tudo o que havia acontecido, Emmanuel vai descrever a primeira atitude de Gesiel vendo o pai daquela forma. Creio eu que a maioria de nós perguntaríamos, quem fez isso com o Senhor? Me fala que a gente vai resolver isso agora. E Emmanuel descreve que Gesiel apenas abraçou o seu pai. Apenas abraçou e não falou nada. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A segunda bem-aventurança sendo cumprida na vida daquele homem simples, daquele jovem, que estava acostumado com a simplicidade do trabalho, do esforço diário, para que com o suor do seu próprio corpo, conquistasse o pão. Aquele homem que cantava canções de origem hebraica, que agradeciam a Deus pela fartura que a terra ofertava à família. Aquele homem que havia sido um grande venerador da lei de Moisés, em especial, do profeta Isaías, que no capítulo 53 do teu livro, por exemplo, vem nos falar que o Filho de Deus nasceria, e isto, mais ou menos oito séculos antes do nascimento de Jesus. Que nasceria? Nasceria de uma virgem, mas que seria um homem de dores, um homem experimentado nos trabalhos, um homem que padeceria entre dois criminosos, mas que enxugaria para sempre as lágrimas da face da terra, porque traria para a humanidade inteira a mensagem da imortalidade. E nós não conseguimos entender a mensagem do amor sem acreditar na imortalidade da alma, que é o que faz a nossa fé ser raciocinada. E toda essa mensagem, todos esses ensinos, foi o que embalou a juventude de Gesiel, que, em um único parágrafo da obra Paulo Estevão, já exercita, já vivencia, ainda muito jovem, duas bem-aventuranças. Até o momento em que o pai termina a descrição de tudo aquilo que havia acontecido com ele, e ele apenas responde com três palavrinhas. Coragem, meu pai. Coragem, meu pai. E ser corajoso não é o contrário de ter medo. Coragem não é contrário de medo. O contrário de medo é ser destemido. E quem é destemido pode chegar a ser até um suicida, direta ou indiretamente. Coragem é uma palavra de origem latina e que, se dividirmos, perceberemos que significa cor-agi, haja com o coração, meu pai. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ali ele mostrou uma atitude de homem pacífico, de homem manso, porque, vendo o pai naquela situação, apenas havia recomendado coragem. Enquanto José Debe dizia que, no dia seguinte, iria atrás de sino minúcio para ter novamente os seus bens. E ele mostrando para o pai que tinha os braços fortes do próprio Gesiel, que tinha o carinho e a abnegação de Abigail, que eles poderiam reconquistar tudo aquilo que haviam conquistado, materialmente falando, mas que o mais importante eles tinham, que é a paz de consciência. José Debe insistiu e disse que mesmo assim iria. Naquele momento, respeitando as tradições de família, respeitando as tradições judaicas, Gesiel sugeriu a seu pai que abrissem os escritos sagrados de forma aleatória. E então, naquele momento em que abrem o Velho Testamento, cai no terceiro capítulo dos provérbios de Salomão, no item 11, onde o médium fala o seguinte, Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor. Deus repreende o filho que ama, da mesma maneira o pai, o filho que quer bem. Mostrando para a gente que todo o processo de dor, de dificuldade que passamos na terra e aparentemente estejamos sendo vítima de uma injustiça aos olhos dos homens, é a oportunidade da justiça de Deus se cumprir na nossa vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Naquele momento, Gesiel compreendeu que a justiça divina havia ofertado a ele, ao pai e à irmã aquele sofrimento, aquele processo de dificuldade para que eles pudessem encarar da melhor maneira possível, mas o pai, ainda revoltado, no dia seguinte, foi tentar reconquistar a felicidade com coisas da terra. Não conseguiu e o pior, Licínio Minúcio disse a ele que ele estava sendo ingrato, porque Licínio havia deixado ainda para José Debe e sua família aquele pedacinho de terra, aquela chacra. E por aquela reclamação, a partir daquele momento, eles tinham três dias para desocupar o pouco que lhes restava. Quando não aceitamos a dor, o sofrimento, e aceitar não é cruzar os braços, mas ter coragem para encará-lo e resolver o problema da melhor maneira possível, a dor pode ficar muito maior, muito mais potencializada. José Debe naquele momento que havia projetado a busca da felicidade em questões da terra, em reconquistas materiais, saiu dali cego espiritualmente, dando brechas a influências espirituais certamente, colocando fogo na propriedade de Licínio Minúcio, que era o seu verdugo, segundo a sua concepção. O mais interessante é que após ter tomado essa atitude, ele passou a ficar ansioso porque o filho Gesiel não estava em casa. Foi chegar à tarde da noite onde ouviu o relato do pai, porque Gesiel naquele momento estava na propriedade de Licínio Minúcio ajudando aquele que foi verdugo a pagar o incêndio do seu lar. Mostrando para a gente que ele havia conquistado uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão a misericórdia. Porque ser misericordioso com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente ama é muito fácil. Ali Gesiel estava sendo misericordioso com o verdugo da própria família. O responsável direto pela prisão do pai, pela perda dos bens terrenos e pela morte da mãe. Ele estava disposto a servir aquele que havia feito mal a ele e sua família. Mas muito sábio percebeu que o momento era crítico e disse a Abigail e a José Debe devemos esperar pelo pior. Mas recomendou a irmã que também pegasse os escritos sagrados que era o ponto de apoio deles no sofrimento. E hoje nós não precisamos mais esperar como o povo judeu. Nós não precisamos mais esperar como os profetas diziam que um dia viria o Salvador. Nós já temos Jesus e muitas vezes esquecemos de recorrer ao Cristo no momento do sofrimento ou quando recorremos a ele é só quando a gente não vê mais nenhuma saída. Precisamos buscar o Cristo diariamente em nossas vidas para que os seus ensinos sejam roteiros seguros e roteiros que nos trará paz por mais que sejamos passando por sofrimento. Após abrir ao acaso mesmo sabendo que o acaso não existe o Salmo 23 e ler em família todo o Salmo 23 o Senhor é meu pastor nada me faltará. Chegou soldados romanos prendendo Josedebe Abigail e Gesiel chegando na cadeia rapidamente improvisaram um leito para Josedebe que estava exausto estava cansado e começaram a conversar Gesiel e Abigail e Emmanuel muito sutil nas suas descrições fala que eles entraram numa cela úmida mas que aquela cela tinha uma janelinha que possibilitava-os a enxergar as estrelas e como todo filho de Deus que passa por sofrimento na terra que passa por dificuldades no momento da dor olhamos para o alto como se buscássemos uma ajuda do Criador os dois irmãos ali presentes olhavam para aquelas estrelas e começavam a refletir na mensagem do Evangelho que já estava impregnando na atmosfera terrena e eles com coração sensível de espíritos já com um certo grau de evolução começaram a conversar primeiro Abigail questionando a Estevam se ele acreditava que um dia reencontrariam a mãe e ele então fala apontando para as estrelas que a mãe dele estava esperando por eles que a vida continuava e que naquela pátria luminosa e distante um dia ainda abraçariam a mãezinha amada e esse talvez seja um dos maiores confortos que a doutrina espírita nos dá uma das maiores mensagens de esperança sabermos que um dia mais cedo ou mais tarde vamos abraçar novamente aqueles que nos antecedeu na chamada morte do corpo físico mas Gesiel ainda inspirado por aquela força maior disse a Abigail minha irmã eu creio no Messias Redentor que virá reestabelecer todas as coisas dando paz aos tristes levantando os oprimidos tomando com amor todos aqueles que padecem de sofrimento do coração quem sabe Abigail o filho de Deus já não se encontra entre nós porque Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura terrena Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura terrena em uma frase Gesiel fez um resumo da vida de Jesus quem deveria ser esse homem quem era esse espírito que sabia tudo o que Jesus iria praticar mesmo antes de conhecê-lo esse homem que neste momento de pureza profunda do coração nos fez lembrar da outra bem-aventurança bem-aventurados que tem puro coração porque verão a Deus e ali com um coração puro conseguir enxergar as leis do criador de uma maneira cristalina que muitas vezes nos falta porque nos dizemos espíritas e esquecemos de Jesus Cristo porque não tem como ser espírita sem ser cristão e o primeiro objetivo do espírita é buscar no cristianismo o entendimento da vida o entendimento das leis que regem o nosso universo no dia seguinte José Debe foi assassinado na frente dos dois filhos Gesiel foi separado da irmã Abigail a gente não vai contar muito o lado do romance da obra mas vamos contar os detalhes sendo separados Gesiel foi levado a chamadas galeras romanas que dificilmente um escravo conseguia sobreviver por mais de quatro meses nas galeras eles ficavam no porão da embarcação com água até a altura do tórax e remavam quase que 24 horas por dia tendo só pão e água em alguns momentos do dia o fato é que aqueles escravos sabendo que morreriam mais cedo ou mais tarde se revoltavam muitos deles tinham que ser jogados ao mar antes do tempo e então Gesiel conseguiu fazer diferente Gesiel conseguiu conquistar não apenas a admiração dos romanos mas dos próprios colegas dizendo constantemente a eles tenhamos paciência tenhamos esperança já que Deus nos colocou aqui ele tem um propósito bom para nossas vidas o trabalho é o que dignifica o ser humano dizia Gesiel que conseguia acalmar os ânimos mais exaltados mostrando para a gente que ele já conquistou também uma sétima bem-aventurança bem-aventurados os pacificadores ele conseguiu pacificar porque era um homem pacífico ao ponto de ganhar a simpatia dos romanos ali presentes e quando entra um romano ilustre chamado Sérgio Paulo que mais à frente da obra Paulo Estevam encontraremos-os novamente no caminho desta feita de Paulo de Tarso colaborando com ele na primeira viagem missionária na ilha de na cidade de Neopafos na ilha de Perge onde eles construíram a primeira igreja das viagens missionárias de Paulo através dos incentivos desse homem chamado Sérgio Paulo que chegou naquela embarcação com uma moléstia muito grave e que foi curado por Gesiel Gesiel diariamente fazia orações impui as mãos sobre aquele enfermo mas depois de curar Sérgio Paulo Gesiel havia contraído aquela enfermidade mas se tratava de um escravo e os romanos ali presentes por mais simpatia que nutrissem por aquele jovem resolveram jogá-lo ao mar mas Sérgio Paulo não aceitou dizendo que por aquele escravo de nome Gesiel ele deveria a própria vida deram liberdade a ele no porto de Jope o porto de Jope que era próximo a cidade de Jerusalém a mais ou menos 60 quilômetros o destino colocava-o novamente em Jerusalém paralelamente Abigail foi acolhida por um casal de nome Ruth e Zacarias e foi morar num sítio próximo a Jope e ali mal havia conseguido dar os primeiros passos na praia de Jope aquele homem aquele jovem Gesiel caiu convalescente caiu com aquela enfermidade que já estava se agravando e então repousou na beirada da praia e foi acordado por um criminoso que com um objeto cortante queria tirar a vida de Gesiel e ele então disse por quem sois não faça isso por quem sois não faça isso eu quero viver te dou tudo que tenho ele conseguiu desarmar dar um tapa de luvas naquele criminoso que não só não o feriu mas também auxiliou auxiliou Gesiel a ser acolhido na casa de um homem cristão que vendo a gravidade do fato vendo a gravidade do estado de saúde de Gesiel levou até Jerusalém na chamada casa do caminho aquele templo cristão que foi fundado sob o alvitre generoso de Simão Pedro e acolhia todos os filhos no sofrimento eles foram recebidos por Tiago que disse infelizmente não poder receber mais aquele enfermo Gesiel porque a casa já estava superlotada quando aquele homem já sem esperanças com o enfermo ia se retirando chegou a figura de Simão Pedro dizendo o Cristo a quem sirvo nos recomendou que acolhêssemos todos os filhos no sofrimento e essa deveria ser uma mensagem importantíssima para todos nós que fazemos parte do movimento do cristianismo em especial que fazemos parte do movimento espírita o Cristo nos recomendou que acolhêssemos todos os filhos no sofrimento e ele acolheu Gesiel com 15 dias estava sendo curado por Pedro que ficou surpreendido com o tamanho conhecimento que aquele jovem tinha de todo o Velho Testamento em especial de Isaías porque no momento em que Gesiel delirava de febre ele recitava de cor de cor todos os ensinos e todas as profecias daquele profeta crístico que a meu ver era o guia espiritual de Estevão ou Estevão era o próprio Isaías reencarnado em pouco tempo em poucos meses aquele homem que conheceu o Evangelho através de Pedro passou a ser um dos maiores oradores um dos maiores pregadores da face da terra mas eu gostaria de contar um fato que foi o dia memorável ou o dia mais memorável da vida de Estevão o dia em que ele havia se recuperado dos problemas de saúde física e que Simão Pedro o convidou para um bate-papo do lado de fora da casa do caminho sobre as sombras de tamareiras frondosas ali ele perguntou a Gesiel de que tribo ele pertencia de que tribo judaica ele era pertencente e então Gesiel respondeu que era da tribo de Issacar e por que então você venera tanto o profeta Isaías eu venero todo o velho testamento mas Isaías por tudo que ele fala sobre a vinda do salvador que tanto espero desde a minha primeira infância naquele momento Simão Pedro sorriu e disse a Gesiel pois não sabe que o salvador já veio Gesiel deu um salto daquele banco improvisado respondendo a ele que me dizes pois bem Gesiel o Nazareno já veio e nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos Jesus Cristo já veio meus irmãos e nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos que a doutrina espírita tem buscado restaurar na sua pureza maior através dos ensinos de Kardec e através também dos ensinos de Chico Xavier naquele momento Simão Pedro presenteou Gesiel com o exemplar do Evangelho de Levi o Evangelho de Mateus que segundo a obra de Emmanuel foi o primeiro Evangelho escrito na face da terra Emmanuel nos fala que Gesiel não leu devorou o Evangelho e deu uma dica para a gente nós precisamos devorar o Evangelho diariamente mas quando ele chegou no capítulo 5 do evangelista Mateus se colocou de joelhos e chorou convulsivamente porque o capítulo 5 era as bem-aventuranças e ali ele percebeu que todo o sofrimento toda a dor toda a dificuldade que havia passado por toda a sua vida valeu a pena porque ele teve a postura de um cristão valeu a pena que ele conseguiu resistir valeu a pena que ele foi um homem simples entendeu o valor do trabalho valeu a pena porque ele soube chorar e continuar movimentando valeu a pena porque ele era manso valeu a pena porque ele acreditava na justiça divina valeu a pena porque era um homem misericordioso valeu a pena porque tinha um coração puro valeu a pena porque era um pacificador e ali emocionado recebeu ainda a incumbência de Pedro e João alguns dias depois a oportunidade de ser um dos diáconos um dos sete diáconos escolhidos para colaborar diretamente com a obra de Jesus e em pouco tempo as pessoas adentravam a casa do caminho procurando aquele homem que agora era conhecido como Estevão até que naquele dia memorável em que Estevão adentrou a pregação central da casa do caminho um local que antes da chegada de Estevão acolhia os enfermos supria as necessidades físicas mas que a partir da chegada de Estevão tinham também o evangelho para nutrir o espírito chegou do lado de Pedro e de João mas todos aqueles que estavam presentes começaram a comentar entre si é Estevão é Estevão Estevão chegou aquele público que era feito de viúvas desamparadas velhinhos trêmulos leprosos crianças sem pai sem mãe e também fariseus inclusive ocupando os primeiros lugares Paulo de Tarso ao lado do seu amigo Sadoc ele adentrou adentrou e também de forma aleatória abriu o evangelho de Mateus no capítulo 10 mas pregai antes as ovelhas perdidas da casa de Israel e dizei a elas que é chegado o reino dos céus este foi o primeiro convite que Paulo de Tarso recebeu para seguir Jesus Cristo porque ninguém ninguém reencarna para errar ninguém reencarna para ser um assassino e depois ter uma história maravilhosa e ser convidado pelo próprio Cristo todos nós meus irmãos constantemente temos o nosso processo reencarnatório replanejado pela nossa dureza de coração e ali Paulo de Tarso recebia a primeira oportunidade de seguir Jesus porque apenas uma outra grande inteligência já com o conhecimento do Cristo poderia converter Paulo de Tarso que ouvindo todo o paralelo que Gesiel e Estevam faziam naquele momento entre o histórico do povo judeu entre as profecias sendo-se cumpridas em Jesus Cristo teve um momento que ele não conseguiu tolerar levantou-se daquela pregação interrompendo Estevam disse como ousas em Jerusalém no local onde se decide todos os destinos da raça judaica você via dizer que o filho de Deus que tanto esperamos é um carpinteiro vulgar naquele momento sem lhe trair a bondade que vinha em seu coração Estevam respondeu para Saulo Saulo meu irmão ainda bem que o Salvador foi um carpinteiro porque dessa forma nunca faltará um abrigo seguro aos nossos corações porque Jesus é o abrigo da paz e da esperança Saulo quis continuar a discussão quis continuar com que Estevam discutisse com ele porque ele não aceitava perder uma discussão em público e então ouviu mais uma vez de Estevam o Cristo a quem sirvo nos recomendou que evitássemos os fermentos da discórdia infrutífera quantos males quantos desentendimentos a gente não tem tido dentro da casa espírita dentro dos nossos lares porque muitas vezes não conseguimos guardar o silêncio é a água da paciência ensinada por Chico Xavier e ali ele guardou silêncio foi se retirando e ainda ouviu de Saulo pagarás caro por essa afronta pagarás caro porque o sinédrio Estevam tem mil maneiras de te fazer chorar o sinédrio tem mil maneiras de lhe fazer sofrer e até de te fazer perder a própria vida e de lhe fazer abdicar desse amor desvairado por esse Nazareno naquele momento Estevam deu uma última resposta o sinédrio Saulo tem mil maneiras de me fazer chorar de me fazer sofrer e até de tirar minha própria vida porque assim o fizeram com o próprio Cristo mas desconheço no mundo uma maneira de me fazer abdicar do meu amor a Jesus Cristo porque ele já havia conquistado a fidelidade aquele que perseverar até o fim será salvo e o que nos falta muitas vezes é a fidelidade porque com a primeira dificuldade nós afundamos nós esquecemos do evangelho e então deixamos de ser espíritas deixamos de ser cristãos ainda ao se retirar daquele local ele foi parado por uma jovem senhora que dizia a ele alguns anos atrás o seu Cristo pôde me curar hoje porém venho de longe e trago minha filha que há dois anos não consegue pronunciar uma única palavra e sei Estevam que você é um continuador da obra de Jesus da mesma maneira meus irmãos que todos nós que estamos aqui precisamos ser continuadores da obra do Cristo fazer com que as pessoas se recordem de Jesus em cada gesto como o recomendou Francisco de Assis aonde for espregue o evangelho se necessário utilizando palavras aonde for espregue o evangelho se necessário utilizando palavras naquele momento Estevam meditou se qualquer atitude dele seria para aguçar o seu egoísmo o seu orgulho mas como envolvido por uma força maior impôs as mãos sobre aquela jovem e disse em louvor ao bom mestre você há de falar estabeleceu-se um silêncio naquele recinto que rapidamente foi quebrado pela voz daquela jovenzinha por louvor ao bom mestre glorificarei Jesus Cristo por toda a minha vida e nós temos o dom de falar de enxergar de ouvir de caminhar e mesmo que estamos passando por qualquer processo de enfermidade física nós precisamos louvar e amar esse Cristo nós precisamos enquanto espíritas resgatar Jesus para os nossos templos religiosos e acima de tudo para os nossos lares porque na mesma proporção que alimentamos o nosso corpo físico precisamos do alimento espiritual que encontraremos em Jesus Cristo em obras de Kardec e de Chico Xavier que são o mesmo e que são o codificador da nossa doutrina espírita que buscam em conjunto em duas vidas trazer de volta tudo aquilo que Jesus nos ensinou Paulo cumpriu a promessa Paulo não deu chance para Estevão apedrejou como nós sabemos também na história mas o fato que gostaria de contar que fecha as bem-aventuranças na vida de Estevão é no momento em que ele está desencarnando é no momento em que está sendo desligados os últimos fios que o ligam a matéria naquele momento em que ele começa a aumentar a dilatar a sua visão espiritual ao ponto de enxergar o próprio mestre e segundo as descrições de Pedro reconhecer naquele espírito que andava em sua direção o próprio Cristo mas ele percebeu que Jesus estava triste ele percebeu que Jesus chorava e então Jesus chorava olhando de forma melancólica a figura de Saulo no momento em que ele diz Senhor não lhe imputes este pecado Senhor não lhe imputes este pecado após pronunciar essa divina frase que retratava o perdão e que nos faz recordar da última bem-aventurança bem-aventurado vós quando sofreres perseguição por amor ao meu nome porque o reino dos céus é para vocês disse Jesus e naquele momento que sendo perseguido ele ainda conseguiu perdoar o próprio verdugo ele passou a ouvir vozes angelicais que cantavam e recebia e estevam no plano espiritual com as bem-aventuranças bem-aventurado foi estevam que conseguiu compreender Jesus mesmo sem ter o evangelho nós temos o novo testamento nós temos Kardec e nós temos Chico Xavier e nós acreditamos que da mesma maneira que estevam protegeu Paulo de Tarso da mesma maneira que estevam foi um médio de Jesus Emmanuel também cumpriu esse papel com Chico Xavier e acreditamos ainda que esses papéis vão se inverter e que Chico permanecerá entre nós e que Chico continuará trabalhando através das mãos de Emmanuel que também venerava Paulo de Tarso que também venerava Estevam pois eles foram dignos de serem chamados cristãos e são vidas como essa que precisamos nos inspirar para saber o caminho de seguir Jesus e sermos espíritas para que um dia também possamos fazer o que Paulo de Tarso fez ao escrever na segunda carta a Timóteo Combati o bom combate venci a carreira guardei a fé que possamos abraçar meus irmãos esse bom combate que possamos valorizar essa doutrina maravilhosa que traz de novo Jesus em nossos corações e segundo o próprio Chico Xavier a melhor definição de doutrina espírita espiritismo é Jesus de novo no coração do povo e não há nenhum personagem na história da humanidade que consiga substituir Jesus em nossos corações e que Jesus Cristo possa abençoar e estar no coração de cada um de vocês e que possamos voltar para os nossos lares depois deste encontro maravilhoso nesses dois dias que estaremos juntos dispostos a amar principalmente aqueles que chamamos de pai filho irmão irmã muita paz a todos e obrigado pela atenção eu deixei cinco minutos para o final para compartilhar com vocês um pouquinho sobre a mediunidade do Chico em uma experiência que eu tive em visita à Itália a gente tentou passar por todos os caminhos que Paulo de Tássio passou segundo a obra Paulo e Estevão e aconteceu um fato muito singelo mas interessante para a gente perceber a mediunidade desse homem nós percebemos que está registrado no livro Paulo e Estevão que Chico Xavier chega em Roma através de uma porta chamada Porta Capena e na época do Império Romano era muito comum as cidades serem rodeadas por muralhas e ter as portas de entrada principal onde os soldados ficavam e ali aconteceu um fato interessante que nós eu ao lado da minha esposa procuramos em toda a Itália em pontos turísticos informações com guias a Porta Capena e não encontramos e veio na minha cabeça será que Chico errou? será que essa porta não existe? e todo mundo falou que a porta não existia fomos adiante e procuramos ir ao Porto de Hóstia o local onde Paulo de Tarso já no final da vida recebe João e Simão Pedro e retornando do Porto de Hóstia nós pegamos um trem errado e aí aquele trem nos levou a um lugar onde a linha acabou não tinha mais para onde ir e a estação chamava Porta São Paulo eu sabia que tinha a Porta São Paulo que todos haviam me falado não existe Porta São Paulo e aí vamos lá ver essa Porta São Paulo às vezes tem uma igreja de Paulo perto para a gente conhecer e a minha esposa conseguiu constatar uma plaquinha enferrujada datada do século XIII escrito em latim e que a gente traduziu com o Google tradutor e que dizia o seguinte antiga Porta Capena atual Porta São Paulo então esse foi Chico Xavier e essa foi a mediunidade dele um grande abraço a todos e que Jesus nos abençoe pedi para ele voltar um pouquinho porque tem uma lembrança para ele obrigado viu é bom assim né pessoa igual ele que conta a história de um jeito envolvente voz leve que a gente fica acompanhando de um jeito gostoso a história fica ainda mais fácil de entender deixa eu dar um recado a gente vai bater muito